O Bruno Domingos falou, todo mundo falou isso pra mim, que o Monark falou que o impeachment da Dilma foi um golpe orquestrado pela CIA. O que que eu digo de uma coisa dessas, né cara? Quem? Peraí, fala de novo. O Monark disse que o impeachment da Dilma foi um golpe orquestrado pela CIA. Cara, o Monark deve ouvir esses spaces também, porque eles falam isso nos spaces. Os próprios bolsonanistas já colocam o impeachment... É, eles colocam o impeachment como uma coisa de globalista. Entendi. É que eles não participaram, né? Como é? Como não participou? Na verdade eles não participaram do próprio governo, então eles nem sabem exatamente como foi o próprio governo. Ontem eu comentei uma parada, depois eu recebi umas mensagens de gente do mercado financeiro. Alô galera do mercado financeiro, eu avisei. Aliás, tem uma coisa que a gente avisou. Você viu mensagem do pessoal? Tem uma mensagem positiva. Falando o que? Porque viram o editorial de ontem, o segundo editorial, falando sobre o Olho Lobo. Por quê? Porque muita gente montou oposição em dólar no final do ano passado por conta da eleição do Lula. Ah, que acharam que ia quebrar tudo. O Brasil ia virar Venezuela. E os principais, vamos dizer, divulgadores dessas teses eram, vamos dizer, a Bolsa Esfera da Faria Lima, o Fintuit. Todo mundo comprou o dólar, encheu o Brasil de dólar e o dólar caiu. O dólar caiu, os caras perderam grana. Mas piora para as pessoas que acreditaram nisso. E não é que eu estou falando que a economia vai melhorar. É que simplesmente o Paulo Guedes falou que o Brasil vai virar Venezuela. O Brasil vai virar uma, prestem atenção, o Brasil vai virar uma Venezuela. E a galera, pô, o Juninho, o Brasil vai virar uma Venezuela. Em seis meses vira uma Argentina. Então em três meses a situação já está colapsando. Então o cara tem que tirar o dinheiro. Então os caras foram levados a erro pelo Paulo Guedes e por essa turma toda de uma maneira muito espetacular. E aí os caras estavam comentando. Isso aqui é para vocês que nos assistem para entender como é que o jogo vira, né? Gente que nos desprezava. Corta para dois. A gente nos desprezava. A gente que não dava mais oi para a gente desde 2019. Não, veja só. É, é, né? O mercado está tendo aquela surfada. É, o Lulinha... Já ouviu os caras. Lulinha é foda. Está no linha paz e amor. Não sei até quando. Que Lulinha paz e amor? Vocês ficam se iludindo. Vocês iludiram com o Bolsonaro. Agora estão achando o Haddad o cara mais sensacional do mundo. Viva Paulo Guedes. Agora é viva Haddad. A mesma Faria Lima que achava a gente exagerado quando falava que o Bolsonaro era uma bosta. Que nós viramos comunistas para esses caras. Então os faros para o Sardar da Lama a gente era comunista. Porque eles gostavam do Bolsonaro. Porque a gente tendo que ser um Bolsonaro é uma merda. Agora, sabe o que os caras querem? Que a gente goste do Haddad. Agora os caras do mercado que falavam, ô MBL, ô MBL, pô. O mercado está andando, o PIB está subindo, a bolsa não sei o quê. Agora quem a gente gosta é do Fernando Haddad. Aí eu não sou comunista mais, entendeu? E aí eu vou entender o que eu vou virar. O que você vai virar? A gente não gostava do Paulo Guedes, a gente virou comunista. Agora eles querem que a gente goste do Haddad. A gente não vai gostar do Haddad. O que a gente vai virar? Pô, vocês são fascistas. Esses caras do MBL estão invadindo muito a faculdade. Ó, a economia está andando. O MBL não precisa ficar tentando deteriorar as coisas. Deixa o Brasil andar. Importante a coisa andar. Dinheiro tem que entrar, investimentos. Esse é o papo da Faria Lima. O Haddad tem quase 70% de aprovação na Faria Lima. Vai, Torinho. Vai, Torinho. O cara vai ter que montar no Torinho lá com o Haddad. Vai lá, é isso aí. O que os amigos comunistas falam dessa aprovação da Haddad no mercado financeiro? Os comunas denunciam. Sério? Teve uma manifestação do PCB contra a leniência do governo com os bancos. E teve uma manifestação da esquerda, minúscula também, e de estudantes contra a reforma tributária. A reforma do mercado. Inclusive, quem já não recebeu um pix, ou uma, um pix, desculpa, quem recebeu uma mensagem do programa Desenrola do governo federal? Gente, o governo lançou um programa de pagar, de fazer renegociar a dívida das pessoas, especialmente dívidas que, enfim, já estão há muito tempo aí, pra limpar o nome da galera. Então a galera vai, o cara tá com uma medida de 10 mil reais, paga mil reais pra limpar o nome, né? E aí, o programa, o pessoal, muita gente reclamou, pô, eu sou bom pagador, pago todas as minhas coisas, qual o meu estímulo? Os juros do banco continuam caros pra quem é bom pagador. Tudo é caro, o banco não te cede dinheiro porque o banco tem como política no Brasil não emprestar dinheiro. Só se for pro, tipo, cheque especial, essas coisas, né? Então, o bom pagador não vê estímulo em ser um bom pagador, o mau pagador recebe um Desenrola, mas tudo bem. Quebraram a classe média brasileira, quebraram a classe C e tal, fizeram esse programa. Pra onde está indo esse dinheiro, Junito? Com quem que tá a maior parte dessa dívida? As pessoas. Chuta. As pessoas têm uma dívida, a dívida está sendo cobrada por alguém. Tá. Quem, qual é a instituição brasileira que tá lá, enfim, com a dívida dos brasileiros? Pô, Junito. É que eu não peguei o começo, tava vendo a mensagem. É o banco. Eu não peguei o começo. Há um programa de governo que está limpando o nome das pessoas e mandando dinheiro pras nossas adoráveis instituições financeiras. Que delícia. Que delícia. Os branquinhos dos banquinhos estão todos lá. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Então o mercado tá todo inebriado. Apaixonado. Choque. Agora tá vindo choque de demanda aí. Choque de demanda deles. E meus amigos, competitividade que é bom não vem. Eu quero comentar, procura na tela a matéria que saiu, que o Brasil conseguiu mais um recorde. Mais um recorde. Tá sabendo, Junito, galera? Não. O Brasil agora é o país que mais tem nem-nem do mundo. Que é pessoas até 35 anos que nem estudam nem trabalham. Isso tem tudo a ver com o que eu tô falando. O programa desenrolo que paga a dívida, inclusive, dessas pessoas, mas elas não estudam nem trabalham. Segundo. Palma. Tem muito que avançar ainda. Somos apenas no segundo. Quem tá na nossa frente? Vamos ver quem está na nossa frente. O Brasil é o segundo país. Um total de 37, analisada. Apenas a África do Sul. Quem tá numa situação, ó. Uma merda, África do Sul. Tá horrível a situação. Que isso é, África. Na época da Copa do Mundo lá, eles estavam... Não, não é, cara. Assim, a África do Sul, ela fez uma transição de poder, tirando um regime que era horrível, que era o regime do Apartheid. Ah, mas não foi na época da Copa. Tô falando da Copa do Mundo. Não, papai. Isso foi no final dos anos. Mas a transição pros partidos que vieram assumiram partidos muito corruptos. A África do Sul fez uma transição. Ela teve um pequeno surto de crescimento. Ela seria... Ela é um dos países ruins. É, eu lembro. Só que nunca deu certo. Surto de crescimento dela. E aí, nunca... E aí, é um país hoje que continua violento. É um país que tem graves problemas energéticos. Tem uma classe política horrenda. A gente tá falando da África do Sul. Com quem é muito corrupto, classe política horrenda. Teve um surto de crescimento. E problemas energéticos e de infraestrutura. E teve uma Copa caríssima. De igualdades raciais e sociais existentes e tal. E aí, o que que acontece? Bem parecido com o Brasil. Bem parecido com o Brasil. A África do Sul é um país do neném. O Brasil é outro país do neném. Então, tamo aqui, ó. Olha a matéria aí, ó. Olha que bonito, tá? O Brasil é o segundo país de um total de 37. Deixa eu só dar o título aqui e vou colocar o pessoal ver. Olha lá. Olha que lindo. De 37 países, o Brasil é o segundo com maior proporção de jovens neném. Percentual de jovens brasileiros sem estudar e trabalhar de 36. Isso é muita coisa, cara. Até que idade? Até 24 anos? Nossa. É, de jovens de 18 a 24 anos. Então, que tipo de sujeito não trabalha nem estuda até os 24 anos? Não trabalhar nem estudar. São dois tipos. A pessoa que não tem nenhuma oportunidade. E no Brasil, a ausência de oportunidades é um fato. A pessoa que tá quebrada. A pessoa que vive de auxílios ou pendurada no pai. E a pessoa que tá sem perspectiva. Não é, assim, um país em que um terço da sua juventude não estuda nem trabalha. É um país fadado ao fracasso total e completo. Sabe por quê? Você acha que essas pessoas serão mais produtivas que suas gerações anteriores? Não serão, cara. Essas pessoas vão produzir menos. Vão realizar menos. A vida vai ser uma desgraça pra elas. E elas vão ter que pagar o welfare state da geração anterior. Ou seja, eles vão pagar a previdência da geração anterior. Vão pagar gasto da geração anterior. Um horror, cara. Sabe o que piora? É o Brasil não tá crescendo mais. Não. O Brasil era pra tá... Quantos milhões eram? Acho que 30 milhões de pessoas a menos do que previsto. Sim. E como é que vai ser as próximas gerações pra pagar essa previdência? Horrível. E se tem uma coisa... Meu Deus do céu. Pra onde estão indo os melhores nomes dessa geração? Embora. Embora. Todo mês, 30 mil brasileiros só. Zarpam. Vão morar onde? Estados Unidos, Canadá, Austrália e Europa. Basicamente. Alguns vão pra Ásia. Já tem gente indo pra China. Já tem gente... Tem os Dekacegs vão pro Japão e tal. Vamos lá. Essas pessoas... São pessoas por vezes graduadas. Ou pessoas que têm ambições. E vão tocar a vida delas. Majoritariamente, desses 30 mil pessoas, são jovens. Cara, quem são esses jovens? Até pela natureza de um cara que teve grana pra pagar uma passagem de avião. E começar a se sustentar nos primeiros meses em outro país, Junito. Essa pessoa não é pobre. Entendeu? Ela não é uma pessoa morrendo de fome. Não é aquele refugiado da Síria ou aquele africano que pega uma barca pra cruzar o Mediterrâneo pra Europa. Nossa classe média tá indo embora. Um país que vai perdendo a classe média vira igual a Venezuela. Que você tem uma pequena elite corrupta, ganhando muito dinheiro. E uma massa. Você passa por um processo de proletarização horrível da sociedade. Não é tão que tem um monte de comunista fazendo sucesso aí. Proletarização bizarra. A destruição da classe média é um país que perde a razão de ser. País sem classe média acaba. País sem classe média já era. E é a situação que o Brasil tá entrando. Então eu volto a falar assim da necessidade que nós temos de enfrentar esse colapso. Nós estamos vivendo um colapso horrendo. É um colapso social, político e econômico. E o governo Lula é sintoma disso. E mais, as coisas que o governo Lula fará e estão fazendo são todas no sentido de manter no poder essa casta política poderosa. Judiciário, partidos políticos, essa massa de privilegiados. E sugar o que puder da massa produtora que vai embora. E desse proletariado cada vez mais perdido, cujos filhos, que são essa juventude aí até 24 anos, não sabem o que fazer. Então percebam, vocês estão nos assistindo. Quantos de vocês, digita um aqui no comentário. Não tenha vergonha de digitar. Porque assim, se o cara digitou um, às vezes ele é um herdeiro. Tá rico aí, vocês estão assistindo. Às vezes ele não tem perspectiva. Digite um se você é uma pessoa que até 24 anos nem estuda nem trabalha. Tá? Então prosseguindo, tá? A situação é esta, tá? É uma situação do ponto de vista social. Social de calamidade. Ah, Renan, tem como melhorar? Eu não vejo melhora. Tem. Não tem como melhorar. É que o seguinte, você e o professor Ricardo tem muitas dessas previsões catastróficas. O professor Ricardo, essa semana, eu tava ali fora conversando com ele. Meu Deus, a situação do Brasil hoje tá ficando pra trás de tudo. A Índia, Bangladesh, tá todo mundo passando. A gente tá ficando pra trás, tá ficando pra trás. Só que a gente nunca coloca na balança o porém. A gente vai chegar lá. Pô, a gente pode ser um fator de mudança, Renan Santos. Não, mas lógico. Mas assim, ó. A missão que a gente vai ter é a missão assim, né? A gente vai pegar lá um corpo, assim, um paramédico. A gente vai chegar a pegar um corpo todo estrupiado, sem dois braços, sem respirar. Assim, é uma... O que a gente vai pegar é uma situação bem horrenda. Mas eu gosto, tá? Pra falar a verdade, eu gosto muito da ideia da gente... Pô, quanto mais difícil a missão, melhor é o soldado. É ou não é? Lembra que é a minha tese? Eu gosto que a direita esteja passando apuros, porque agora não é fácil ser de direita. Ah, agora vai ser horrível ser de direita. Agora ser de direita, ninguém... Agora é o seguinte, né? Ficar fazendo um memezinho, viva Bolsonaro, fazer arminha, não tá fácil, né? Não tá fácil. Pra você ser um Bolsonaro e você ter benção no Bolsonaro, hoje é muito mais difícil. Isso! Putz! Olha a situação do... Hoje saiu mais umas três matérias, vocês viram? É difícil. Saiu mais matérias. Saiu mais matérias. Mais matérias. A situação tá ruim lá dentro. O próprio Bolsonaro não gostou. Por que que tá acontecendo? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, o eleitorado bolsonista estava reduzindo, os bolsonistas que existem falam, ó, por que que tem que botar outro aqui? Hã? Por que que ele vai concorrer eleitoralmente num espaço que eu tô antes? Eu comi o pão de abo amassou com o Bolsonaro, aí porque o Valdemar quer botar... Não é situação fácil, e essa situação é a situação que leva a autofagia e a entropia. Todo mundo sabe o que é autofagia e entropia aqui, né? Eu não sou um... Eu não sou pretencioso, nem gosto de ficar falando difícil. Mas autofagia é, literalmente, autofagia. Fagia é comer, né? É você se comer. Então, assim, os bolsonistas estão se... Comendo. E entra, é você entrar... A entropia é um processo de perda de... Eu diria, assim, de uma maneira meio tosca, é um processo de perda de forma. Ah, é um processo de dissolução, perda de forma. É uma coisa até da termodinâmica. Você vai perder a... Coloque aqui o termo correto em termos de termodinâmica aqui, mas o que a entropia gera é essa perda de forma interna. Ela leva a uma perda de forma. E o bolsonismo tá passando por esse processo. É um processo quase de dissolução. E é natural, é um movimento político ligado à figura de um homem fraco, que é... Ó, a entropia é o processo de desorganização, ou seja, perda de forma. Ele retorna, é um retorno ao caos. Então, o bolsonarismo, ele está passando por isso. E é natural, porque é um movimento político baseado não em ideias, não em instituições, mas no carisma de um cara burro, é só pegar e derrubar o cara burro. Que é o que o Xandão entendeu. O Xandão entendeu. É só humilhar o cara burro. E outra coisa...